Imagine um fóssil tão bizarro, mas tão bizarro, que além dos cientistas debaterem por muito tempo sua classificação, ainda recebeu um nome que significa literalmente alucinação. Essa é a história do Alucigenia, o fóssil de animal mais intrigante da história, que viveu quase 300 milhões de anos antes dos dinossauros e que inspirou o bizarro parasita do famoso anime Attack on Titan. Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a biologia, evolução e a história da descoberta do bizarro Alucigenia. Seus fósseis são conhecidos desde o começo do século XX, mas sua anatomia só foi compreendida de fato no ano de 2015. Os primeiros fósseis do Alucigenia foram encontrados na região do Folhelho Burgues, ou Burgsheil, no Canadá, um local que é internacionalmente conhecido por seus fósseis extremamente bem preservados. O cientista que descobriu seus fósseis também foi o mesmo que descobriu pela primeira vez os fósseis em Burgsheil, o paleontólogo americano Charles Walcott. Walcott foi também a primeira pessoa a identificar e citar na literatura o fóssil do Alucigenia. Em 1911, ele publicou um artigo onde identificava vários fósseis de Burgsheil, colocando o fóssil que hoje pertence ao gênero Alucigenia como um tipo de Poliqueto, um parente das minhocas, dentro do gênero Canádia, na espécie Canádia Esparça. Canádia ainda é um gênero válido e sua classificação como Poliqueto também permanece. Mas quando comparamos os dois fósseis, de Canádia e de Alucigenia, vemos que são de fato bichos diferentes. Entretanto, isso só veio à tona em 1977, quando o paleontólogo inglês Simon Morris estudou mais a fundo o material e o identificou como pertencendo ao novo gênero, batizando-o de Alucigenia Esparça e colocando-o numa nova família, Alucigenide. O nome Alucigenia significa alucinação, e nas palavras do próprio autor, faz referência à aparência bizarra do animal, como se fosse um sonho. Um detalhe interessante desse trabalho é que o Simon Morris achou o bicho tão estranho que ele não conseguiu sequer identificar o filo a qual o animal pertencia, classificando-o como dentro de um filo indeterminado. Foi só em 1991 que os cientistas conseguiram finalmente identificar a qual grupo o Alucigenia realmente pertencia. Após descrever fósseis de animais próximos do Alucigenia na China, especialmente do gênero Microdiction, paleontólogos suecos e chineses classificaram esse grupo dentro do filo Onicófora, que inclui animais vivos até hoje, conhecidos popularmente como vermes de veludo. Da década de 90 para cá, nosso conhecimento sobre a Alucigenia aumentou exponencialmente. Além da maior parte dos trabalhos concordar com as afinidades da espécie com os vermes de veludo, duas novas espécies foram descobertas. Em 1995 foi descrito a Alucigenia Fortes, da China, que também tinha a impressão de um olho fossilizado. Em 2012 foi descrito a Alucigenia Hongmeia, também da China, que tinha espinhos bem mais curtos e, infelizmente, não tem a parte da frente do corpo preservada. O Alucigenia parece bem bizarro para os padrões atuais, mas se levarmos em consideração a época que ele viveu, até que ele era bem normal. Todos os fósseis do Alucigenia, tanto da América do Norte como da China, foram encontrados em rochas do período Cambriano, entre 520 e 510 milhões de anos atrás. Só para vocês terem uma ideia, isso é aproximadamente 285 milhões de anos antes dos primeiros dinossauros aparecerem no planeta. Nessa época, os animais e as plantas ainda nem tinham invadido o ambiente de terra firme, e praticamente todas as formas de vida estavam restritas aos ambientes aquáticos. O Alucigenia era um animal pequeno, medindo de meio até 5 centímetros de comprimento, e certamente precisava tomar cuidado para não ser capturado por um predador. Só que ainda não existiam predadores como tubarões nem peixes. Os predadores da época eram todos animais invertebrados, como o bizarro Opa Bina, que parece mais um alienígena com a cara de aspirador de pó. Opa Bina era um animal pequeno para os padrões atuais, mas com seus 10 centímetros de comprimento, ele tinha o dobro do tamanho dos maiores Alucigenia. Outro predador bizarro da época era o Anomalocares, que era inclusive o maior predador de seu tempo, podendo atingir quase 1 metro de comprimento. Tanto o Opa Bina como o Anomalocares pertenciam a um estranho grupo de invertebrados chamado Dinocaridida, que eram os predadores dominantes durante o Cambriano. A anatomia da Alucigenia era tão estranha que demorou décadas até que os cientistas finalmente entendessem como era o corpo do animal. Simon Morris, no trabalho de 77 que redescreveu e batizou a Alucigenia, verificou que o animal possuía dois conjuntos de projeções saindo do eixo principal de seu corpo. Um mais duro, em forma de espinho, e outro mais mole, em forma de tentáculo. Ele interpretou o corpo do animal como ficando apoiado nos espinhos, que seriam suas patas, e tendo tentáculos sensoriais nas costas. Só que em 1991, os cientistas que descreveram novos fósseis da China também reestudaram alguns materiais já conhecidos de Alucigenia, e puderam identificar um pequeno par de garras na ponta de cada um dos tentáculos. E assim compreenderam que os tentáculos, na verdade, eram as patas do animal, e que os espinhos ficavam em suas costas, provavelmente para a proteção do corpo mesmo. Outro ponto que sempre causou confusão nos cientistas estava relacionado à cabeça do Alucigenia, em qual parte do corpo ela se encontraria. As primeiras interpretações consideravam que o animal tinha uma cabeça bastante inflada e arredondada numa das extremidades do corpo, e na outra tinha uma cauda alongada. Mas análises mais recentes demonstraram que o Alucigenia só tinha uma extremidade alongada, e o local onde antes achava-se que ficava sua cauda, na verdade era onde ficava a cabeça. Nessa nova visão, os cientistas descobriram que a parte arredondada, que antes interpretavam como uma cabeça, era na verdade um depósito de fluidos decorrentes da decomposição do animal. E ele não tinha cauda nenhuma, a extremidade posterior dele era bem pequena. Na cabeça, o Alucigenia tinha um par de olhos bem simples e uma boca circular, com dentes faríngeos, parecida com a boca dos tardígrados. Ao todo, o Alucigenia possuía 10 pares de apêndices na parte de baixo do corpo, separados da cabeça por um longo pescoço. Os três primeiros eram mais finos e flexíveis que todos os outros, e não tinham nenhuma garra na ponta. Os próximos cinco pares de apêndices eram as patas principais do animal, terminando em um par de garras por apêndice. Por fim, os dois últimos pares eram mais curtos e terminavam numa garra única. E considerando seu formato bem estranho, o que sabemos hoje sobre a biologia do Alucigenia? Como ele vivia, se defendia e se alimentava? Muito do que sabemos sobre a vida do Alucigenia só foi descoberto recentemente, especialmente aspectos relacionados à região de sua cabeça, que só foi completamente compreendida após um trabalho de 2015. O Alucigenia era um animal que provavelmente vivia em regiões mais profundas e escuras do oceano, sugando água e alimento para dentro do corpo. É possível que os três primeiros apêndices do corpo, os tentáculos mais fininhos, ajudassem nesse processo, manipulando pedaços maiores de comida ou criando um fluxo de água para dentro da boca. Nesse sentido, ele possivelmente era um animal generalista, se alimentando de partículas soltas na água, tanto de origem animal como de origem vegetal. Sua defesa contra predadores estava focada em dois pontos principais, a visão e os espinhos nas costas. Como ele tinha olhos simples, sua visão era bem limitada. Ele provavelmente enxergava apenas sombras e conseguia diferenciar o dia da noite, mas não era capaz de formar imagens tridimensionais. Já os espinhos eram uma defesa física para intimidar predadores que quisessem mastigá-lo. O mangá e o anime Attack on Titan, uma das obras de cultura pop oriental de maior sucesso do mundo, popularizou muito a figura do Alucigênia, principalmente por basear o parasita que dá os poderes de titãs nesse animal. Entretanto, na vida real, nós não temos nenhuma evidência de que o Alucigênia tivesse qualquer tipo de hábito parasita. E se você quiser conferir a análise científica que nós fizemos sobre os titãs do anime Attack on Titan, é só clicar nesse vídeo aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.